Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. O atacante Vanilson chegou em Belém na madrugada de terça-feira, após 52 horas de viagem da Arábia Saudita até a capital paraense. O jogador é uma das contratações do Remo para a Série C do Brasileiro. Contudo, até o momento, ele ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, com o atleta Vinduará, Clube Saudita. Segundo informações repassada pelo Remo, a CBF solicitou o contrato de transferência internacional, CTI, na última segunda-feira. Dia 11, que é necessário até o fechamento da janela de transferência, encerrada na terça-feira. Dia 12, agora. O Remo precisa apenas que o Arai dê o aceite na transferência para que Vanilson seja inscrito no BID e fique apto para estrear pelo time rimista nesta temporada. Vanilson assinou um primeiro pré-contrato com o Remo no ano passado, sendo anunciado no dia 29 de dezembro. A expectativa era que ele deixasse o país asiático na metade de janeiro, mas acabou não conseguindo o visto para deixar o país asiático. O atacante continuou vinculado ao Arai, disputando o torneio nacional até o fim da temporada por lá. Comprometido em defender o Remo ainda este ano, o jogador conseguiu a liberação na última semana e viajou até Belém, onde já se juntou ao elenco azulino, restando agora apenas a regularização no BID da CBF. Alô, Fenômeno Azul. Cheguei. Que seja uma temporada vitoriosa para nós. Uma expectativa boa para a Série C. Temos uma grande equipe. Temos tudo para conseguir o acesso de volta e colocar o Remo na Série B. Que seja uma temporada abençoada, que tenha muitos gols e que a gente possa sair vitorioso no final. Valeu, Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo.